Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você está nessa fase, eu tenho um alerta para você. Você está a um passo de desistir. Oi, gente, tudo bem? Como estamos por aí? Eu falei que eu ia ter mais frequência aqui, mas aconteceram tantas coisas nesses últimos dias. Você que tem me acompanhado lá no Instagram tem visto que eu estou retomando a loja, então exigiu demais da minha atenção nesses últimos dias. E por esse motivo, estou um pouquinho afastada daqui. Acabei de fazer uma live e dentro dessa live a gente teve alguns assuntos. Um deles foi a procrastinação. E todas nós procrastinamos, né? E hoje eu quero trazer alguns pontos para que você reflita aí um pouquinho e entenda de fato como fazer para sair desse ciclo. Porque sim, gente, a procrastinação, quanto mais a gente alimenta, todo sentimento é alimentado de si mesmo. Então, se eu tenho muito medo, cada vez mais eu vou ter medo, porque eu vou alimentando aquele sentimento. Se eu procrastino, cada vez mais eu vou procrastinar. Porque é gostoso, eu estou ali na minha zona de conforto, amanhã eu faço. Só que isso tem um impacto muito grande nos nossos resultados. E é isso que eu quero trazer para você. Você que já me acompanha há algum tempo, sabe da minha história, eu estou aqui há mais de 10 anos. E eu passei por várias fases. Você já me viu chorando, você já me viu desistindo de algumas coisas, já me viu construindo outras coisas. Aqui dentro mesmo do meu canal, se você for assistir, tem mais de 200 vídeos aqui. Você tem uma trajetória e uma evolução. E você consegue entender a constância que mesmo não tendo a força que eu gostaria, ela está presente. E isso me deixa muito orgulhosa. E eu quero que você entenda que tudo é um processo, mas desistir não está no nosso vocabulário. Vai ter dias que nós vamos nos sentir, que nós vamos nos sentir muito mais debilitada. E eu não vou nem deixar a edição nesse vídeo, como eu já tinha programado com vocês, vai sair da forma que sai. Então, se eu falar errado, se acontecer alguma coisa, não tem problema aqui agora. É um lugar para a gente bater esse papo. É como se eu estivesse aí na sala de vocês. E uma das coisas que eu tenho refletido muito é exatamente sobre essa trajetória. Porque mesmo eu chorando muitas vezes, mesmo eu achando difícil, poxa vida, quanta coisa eu construí. Eu consegui comprar tantas coisas que eu jamais imaginei que eu conseguiria num curto prazo de tempo. E que me fez realizar tantas coisas. Mas foi graças ao meu trabalho. E se não fosse por esse trabalho, eu não teria conseguido nada. e fazer o que precisa ser feito, ter essa visão de que não adianta eu ficar ali esperando que alguém venha fazer pra mim. Eu preciso fazer. Os resultados só vão acontecer quando eu me movimentar. Na live de hoje, eu dei um exemplo que pegou muito pra quem estava presente, que foi uma coisa que eu acredito demais. Você só não faz aquilo que você precisa fazer porque você tem alguém pra te amparar. Você quer uma casa melhor, você quer algo melhor, você quer uma vida melhor. Mas o seu marido tá ali, tem alguém que te ajuda e que tá trazendo ali o necessário pra você que te dá um tempo pra você enrolar. E leve esse puxão de orelha com todo o carinho do mundo. Porque é isso que eu quero que você saia desse vídeo hoje. Entendendo que você pode ir muito mais além. Olha a minha história. E eu também não acredito que seja só trabalho. Tem um pouquinho de sorte, sim. Mas assim como eu sempre falo pra vocês, a sorte chega, mas ela precisa te encontrar trabalhando. E todas as vezes que eu estou trabalhando, eu estou mais perto dos meus objetivos. Vender não é fácil, não é gostoso. Mas eu preciso ampliar essa visão e eu preciso tirar essa coisa de que eu não tô fazendo o necessário. de fato eu não sei vender. Aprende. Hoje a gente tem tantas coisas pra aprender na vida. O nosso conhecimento tá na ponta dos dedos, né? Hoje você tá através... Eu não sei nem de que lugar do país você tá falando, você tá me ouvindo. E coloca aqui nos comentários pra mim saber também. E você tá aí. Então, uma das coisas que eu quero deixar pra você aqui é que tenha disciplina. Eu até anotei aqui, ó. Fiz até um rascunho que eu quero acompanhar porque eu quero falar exatamente pra vocês. E eu coloquei assim, ó. Disciplina. O desejo verdadeiro de onde você quer chegar. Porque se eu não tenho esse desejo a coisa não vai, mulher. Qual é... Eu quero que você pause esse vídeo agora e pense um pouquinho. Qual é o desejo do seu coração nesse momento? Por que que você faz o que você faz? Ana, eu tô trabalhando porque eu quero dar uma escola melhor pro meu filho. Eu quero ter uma casa melhor. Coloca bens materiais porque é isso que vai te motivar nesse momento. O trabalho, ele tem total... É relacionamento... Ou relação, não é nem relacionamento. É relação. Ele tem total relação com o dinheiro. Então, o que eu quero fazer com o dinheiro que eu ganhar? Essa verdadeira motivação porque o que o dinheiro vai trazer vai te proporcionar momentos. E momentos incríveis. Já pensou você dando essa escola melhor pro seu filho? O quanto ele vai chegar feliz de estar aprendendo porque o desejo dele é aprender? Ou... Quero fazer uma viagem com a minha família, Ana. Imagine você já nesse lugar. Qual que é o seu desejo real? É aí que vai te trazer disciplina. Porque a partir do momento que eu sei pra onde eu vou aquele caminho tá trilhado eu vou andar em linha reta. Eu vou seguir esse caminho porque esse é o objetivo que eu quero. E ter isso é muito importante. Eu quero que você esteja presente pra isso. Pare de olhar pros lados. Olhe pra frente. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou ter que estudar mais. Sim. Eu vou ter que fazer mais coisas. Sim. Por quê? Porque até hoje o que eu fiz não foi o suficiente. Mas eu estou disposta. Por quê? Porque eu vou ter disciplina a partir de agora. Outro ponto que eu deixei aqui pra você se atentar que as mudanças elas são de forma sutis. Não é de uma hora pra outra. Que você vai mudar. Então analise aqui o meu perfil. Olhe alguns vídeos antigos. Ao decorrer do tempo você vai vendo uma evolução. Mas essa evolução se você olhar as datas elas não aconteceram de uma semana pra outra. Foram anos. Foi uma evolução que foi acrescentando aos poucos. E isso é importante que você entenda. Olha a sua trajetória. O que você evoluiu até agora. Impossível que você não tenha feito o seu 1% de alguma forma aqui. E se apegue nisso e comemore. Porque você sabendo que você está progredindo isso vai te dar mais ânimo. Outra coisa também. Autoresponsabilidade. Pare de culpar os outros. Vá fazer a sua parte. O que você pode fazer hoje? Ana, hoje eu vou me... Eu não tenho encomenda. Eu não tenho nada de venda. Hoje eu vou me dedicar às fotografias do meu negócio. Eu nem tenho peça pra fotografar aqui. Mas eu tenho na minha galeria. Hoje eu vou fazer uma limpa na minha galeria. E eu vou pegar aquelas fotos que eu acho que ficam legais. E vou postar. Vou fazer stories. Vou fazer um videozinho com algumas montagens. E vou trabalhar na divulgação. Autoresponsabilidade. Porque eu estou fazendo por mim. Eu estou fazendo. Não é o outro. Não queira elogios se você ainda não saiu do lugar. Nada vai trazer mais elogios pra você do que os resultados que você vai ter no seu negócio. Então pare de culpar as pessoas. De culpar o mundo. Faça a sua parte. É o seu 1% que precisa ser feito. Ao longo desse processo você vai comendo dessa semente que você plantou. Imagine você que você é uma semente de laranja. Quando plantada numa terra fértil, boa, cuidada, trabalhada que todos os dias recebe o que precisa receber luz do sol, água, né? O cuidado, proteção. Essa semente ela vai crescer. Quando ela der a uma árvore e que ela começar a dar frutos quantas laranjas não vai ter dentro dessa árvore? Não vai sair de dentro dessa árvore? Quantas novas sementes não tem em cada laranja que saiu dessa única semente? E o plantio ele é farto, né? Só que ele precisa ter todo o processo. hoje eu posso ser só aquela sementinha na terra mas daqui a alguns anos eu vou ser essa grande laranjeira onde várias pessoas vão colher dos meus frutos e vão espalhar por aí mais árvores. Então tenha isso em mente que você tem muito potencial você tem um talento Deus te entregou isso e gente não banalize isso porque olha o seu talento às vezes você acha que é uma coisa normal eu já dei aula para pessoas que não conseguem nem pegar na tesoura não tem habilidade nenhuma e que não é para aquilo e você só de olhar você já consegue construir uma peça só de você imaginar às vezes você está sentada vem uma uma inspiração divina te mostrando exatamente o que você precisa fazer e aí você faz você tem criações maravilhosas só que em alguma área você trava então para hoje e analisa um pouquinho aonde é que eu estou falhando tenha constância hoje as pessoas podem olhar e falar isso é loucura ai olha o que ela está fazendo porque falaram de mim lá atrás quando eu comecei todo mundo tirava um sarro eu era blogueirinha e tantas coisas eu já ouvi e hoje quando eu olho para trás e vejo tudo que eu construí e tudo que eu venho e que eu ainda tenho para construir eu fico tão grata por não ter desistido então esse vídeo aqui é um alerta para você não procrastine porque se você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje você vai estar um passo de desistir e eu não quero isso para você e não ache que esse vídeo aqui foi por acaso não porque eu nem tinha planos de fazer esse vídeo hoje mas assim que eu encerrei a live eu fiquei totalmente inspirada em trazer essa mensagem aqui para você então pegue aquilo que foi para você e arraste isso durante o seu dia o seu tempo a sua energia é hoje amanhã você nem sabe se eu vou estar aqui eu não sei se eu vou estar aqui amanhã então o que é que a gente vai fazer hoje eu quero esse compromisso eu e você aqui certo? e eu fico muito feliz em trazer esses vídeos assim falados deixa eu até ver se eu não esqueci de alguma coisa que eu coloquei ah um ponto muito importante que eu coloquei aqui agora ou nunca não se dê opções é hoje ou nunca mais não se dê opção para amanhã para depois não é hoje tá? e aproveitando aqui eu também quero deixar o que vai acontecer essa semana vai ser a nossa Black Friday tá? eu nunca fiz Black Friday de curso ai Ana então você veio aqui só falar isso gente eu nem tinha plano de falar isso minha base toda está lá no Instagram já falei lá no Instagram os grupos já estão com quase 500 pessoas mas já que eu fiz esse vídeo é lógico que eu vou aproveitar a oportunidade né gente? então a nossa Black Friday de cursos vai acontecer no dia 24 do 11 de 2023 a partir das 9 horas o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você entrar no grupo de super interessados vão ser 4 cursos por 97 reais ideias infinitas que é conteúdo de Reels, Stories e Feed para você ter ideias infinitas para postar vender sem aparecer que é outro curso que é um sucesso que a gente tem o curso de Instagram e a loja e o curso de tráfego pago para artesã 4 cursos por 97 reais vai do dia 24 ao dia 29 do 11 de 2023 e se esse for o seu empurrão para ter constância para conseguir vender mais vai lá gente o link vai estar aqui espero muito que você tenha gostado desse bate-papo deixa um comentário aqui para mim e eu espero você no próximo vídeo um beijo e até lá tchau 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 tchau